Um beijo pra você, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje, eu e minha mãe. Oi, galerinha. Vamos fazer o vídeo de Pingue a Bola no Copo. Então, gente, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e bora lá. Bom, gente, aqui a gente pegou seis copos pra cada lado, né? Olha só os copos aqui, né? Aí a gente colocou três do lado da minha mãe e três do meu lado. Ó, pegamos água também, olha. Água normal, né? Coloquei aqui nesse potinho só pra mostrar pra vocês como é que faz. Porque eu já coloquei em todos os copos, menos nesse, só pra mostrar pra vocês. Então, eu vou aí pra mostrar. Olha, gente, não precisa encher tudo, tá? Vamos lá. Ó, gente, enchi aqui até metadinha. Agora eu vou colocar aqui do lado. Pera aí. Gente, também vai precisar de uma bolinha, olha. Bolinha, né? Que pra gente precisar jogar. Então, vai funcionar assim. Eu vou tentar acertar essa bolinha lá no lado da minha mãe. E se eu acertar, por exemplo, eu joguei aqui e caiu nesse copinho. Eu vou acertar. Aí eu faço um ponto. Aí, minha mãe, ela também pega e acerta, joga aqui e acerta nesse copo. Ela faz ponto também. Agora, se a bolinha cair aqui do lado ou no chão, não faz ponto. Tá bom? Então, vamos começar. Minha mãe que vai começar. Então, bora lá. Primeira rodada. Eita, gente, ela não acertou. Então, agora minha vez. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que eu vou no copo do meio. Gente, também não acertei. Então, a primeira rodada, ó. Ah, e vai ser sete rodadas, tá bom? Agora, vamos para a segunda rodada. Eu vou no amarelinho. Não deu, gente. Agora é a minha vez. Vamos lá. Não, acertei também. Vamos para a terceira rodada. Agora eu vou tentar o pretinho. Também não deu. Então, vamos lá. Agora sou eu. Eu vou no azul, que é da Frozen e da Ana. Vamos lá. Também não acertei. Então, agora vamos para a quarta rodada. Vamos lá. Tomara que minha mãe conseguiu também, né? Eu vou escolher o roxinho novamente. Vamos lá. E não acertou. Agora é a minha vez. Eu vou lá no do bem dez. Vamos lá. Não acertei, gente. Então, agora vamos para a quinta rodada. Vamos lá. Não acertei também. Não acertou. Deixa eu pegar aqui, gente, a bolinha. E agora é a minha vez. Vamos no do bem. De novo. Acertei. Então, um ponto para mim. Então, agora vamos para a sexta rodada. Agora eu vou ter que acertar. Não acertou, gente. Agora sou eu. Eu já estou com o ponto. Durante o vídeo vai aparecer aí para vocês a pontuação. Vamos lá. Eu vou no do meio que me deu sorte. Ai, não acertei. Então, agora vamos para a sétima e última rodada. A mãe foi pegar a bolinha ali. Agora torce a por mim, galera. Nada. Gente, nada. Então, eu ganhei. Então, um beijo para você e tchau, tchau. Tchau! Tchau!